Jesus Cristo E aí galera, hoje vamos jogar um mod muito extrema aqui no A10S aqui, ó Fazer um teste aqui de jogos aí, ó Bora jogar, né? Deixa teu like aí, vamos lá Vocês vão ver eu jogando aqui Bora Poxa menor, os cachorros vão ficar latindo Meu Deus Meu Deus Fiz só dois erros aqui É difícil, cara Eita, minha Meu pai amado Ai, cara, tá de brincadeira Ai, cara, é difícil É o mod do Flip pra vocês Pra vocês que não sabem quem é É de um desenho lá chamado Happy Tree Friends Saudado loucão, mata todo mundo Peraí, deixa eu pausar aqui pra pular a propaganda Agora o bicho vai pegar O bicho vai pegar Bora lá Aí, ó, já tão tudo ferrado lá atrás Meu pai eterno Bora Amentar um pouquinho o volume Meu Jesus Cristo Agora a seta é muita Aquela seta é um monte lá Meu Deus do céu Até agora tá rodando muito bem, né? Como vocês podem ver Agora bora lá, né? Esse daí Vai virar o bicho Vai virar o bicho, ele Bora lá Mas já tá virando bicho já Minha música aí, ó Fica doidão Eita, poxa Que dia eu achei isso Meu Deus Que susto Bota bem no meio Ai, tá aqui na cadeira Bora lá Ai, tá aqui na cadeira Olha o monte Olha o monte É isso aí Ai Ó, dá Não é aquele negócio aqui Que tu erra e não Não vai Ele erra e erra mesmo Não entendi nada também O que eu falei Que tem uns mods aí Que não deixa tu errar Mas esse aqui deixa assim, ó Vai ter gente que vai Estar me excusando Mentira, vai estar não Eu não sou tão bom assim Ai, meu pai Meu Jesus Cristo Consegui passar, galera Consegui passar Meu Deus do céu Que mod difícil do caramba Ixi, Maria Isso, esses diálogos aí São besteira Não vou conseguir traduzir Porque eu não sou bom em inglês Então, bora lá Nessa última música Eu acho Jesus Cristo Ai, meu pai Meu pai É, deu uma travada Vou tentar de novo Vou aumentar o brilho Desse celular Pelo amor de Deus Isso aqui Oi Ah, não Não dá não Que Que isso Ah, vou ter que tentar ir de novo Cara Por causa que eu sou muito ruim Meu Jesus Cristo A minha vida Ah, tu tá de brincadeira Não dá não Pronto Tô voltando Tô voltando Meu Jesus Cristo Meu Deus Ah, olha a vida Ela dropa muito rápido Tem que apertar um monte de vez Ah, olha a minha vida Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Terminei Bicho, escuta só Terminei não E o Caramba, tá tudo bugado Que susto, mané Tá bom Vou passar isso aí Tá na vida cheia Ah, agora foi Será que eu consigo? Meu Jesus Dê uma olhada nisso aqui Bom galera Já sabemos que eu não vou conseguir Passar disso aqui Então galera Vocês souberam Vocês já sabem Como é que roda Esse bichinho aqui O A10S, né Eu vou também fazer um teste No K41S De como é que roda Só que em outro mod Ok Aquele mod do Bob lá Todo doidão A volta do Bob Alguma coisa assim Não me lembro agora Como é que é Mas Ele é um sorriso Muito macabro lá Não sei o que Ah, eu vou jogar esse mod aí Também pra vocês verem Como é que é A brincadeira Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Ativa o sininho Pra não perder o vídeo novo Que vai sair também Então é isso Até mais E fui Tchau Tchau